É o FED mesmo. O que diz, né? Pô. Tá tudo embostado, doutor. Vai ter que quebrar tudo, é o sifão. Sifão, o que é isso? Sifão. Sifão, é... Tá, enfim, vai ter que quebrar tudo? Vai ter que quebrar tudo. Vai custar quantos aí? Uns 300, 350. Vai uma merda. O que é isso, doutor? Calma, me respeita. As prensas eu fico com cheiro. Então fica com cheiro, porque isso aqui é só mão de obra. O material não tá incluído nenhum. Acabou o assunto entre a gente. Pega suas tralhas e se manda. Meteu a mão aí que nem um viadinho, não enviou direito. Agora, se comer isso aí, eu te dou 300. O que é isso aí? Eu não sei. Transcrição e Legendas Pedro Negri